Top 5 melhores códigos do GTA V Você já zerou o modo história e agora está entediado? Já comprou tudo no GTA Online e agora não sabe o que fazer? Então bora lá reviver os velhos tempos e se divertir com essa super lista divertida de alguns códigos legais para o modo história. Número 1, Gravidade Zero Cara, esse código é um dos mais legais, onde você fica parecendo que está na gravidade da lua e fica flutuando, mas enfim, puxa o seu celular do jogo e digita esse número aqui e automaticamente o código será colocado. Primeiro tentei me jogar de um prédio para saber como o personagem iria reagir e é muito engraçado o jeito que ele vai caindo. Até um acidente de trânsito foi engraçado em câmera lenta. Não faça isso em casa, hein? Depois eu fui até o Maze Bank para saber se o Michael iria morrer após cair de uma altura dessas e mesmo caindo tão devagar, ainda assim foi de base, galera. Então bora para o próximo código. Número 2, Super Pulo Beleza, para o próximo código você vai digitar esse número no seu celular e você vai conseguir pular de alturas muito altas. Parece até um incrível Hulk dando aqueles super saldos. E com esse código, além de ser muito divertido bancar o super herói por aí, facilita ainda mais em certas missões da história. Pensa, o Franklin está lá atirando e do nada tem o Michael dando esses super pulos do lado. Número 3, Recarregar Habilidade Aqui estou com o Michael, galera, e podem reparar que a habilidade especial dele está zerada e ela pode ser bem útil nas missões quando você estiver cercado por vários inimigos e quase morrendo. E para ativar esse código é só digitar esse número e pronto, ela será recarregada automaticamente e funciona com os três personagens. Número 4, Queda Livre Esse código é um clássico desde a antiga geração, né galera? Sempre achei divertido ativar ele. Lembro até de cabeça como que faz. E para digitar esse número, você vai pegar o seu celular, digitar o código e vai conseguir praticamente voar por todo o mapa. Já temos super pulo e agora voamos. Ou achando que somos o Superman, hein? Número 5, Imortal Para já completar o combo completo de poderes, galera, vamos fazer o código de Imortalidade no GTA V. Coloque esses números no seu celular e agora é só tacar o terror por toda Los Santos, que ninguém vai conseguir te parar. Dá até para reviver os velhos tempos e pegar um jatinho nos Ancudos, sem se preocupar. Esses códigos, galera, funcionam em todas as plataformas. É só digitar os mesmos números de cada um. Só não os ative caso você queira desbloquear as conquistas do Xbox ou os troféus do Playstation. E caso tenha gostado desse vídeo, não esqueça de conferir outros nos cards finais. Tchau, 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 tchau.